Música Problema professor contratado Tinarim Ruanulo Ressentolo, se resolve tuir lei. E a quarta lora Ruanulo Ressentolo, fula novembro nem primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, foi duração fula nida para o Ministério da Educação, a tu resolve exigência professor contratado Sira Nian, no uso do Ministério da Educação, a bela preocupa liu para a merenda escolar, mas bem, tem que preocupar com a qualidade, não a quantidade de professor Sira. Também, ministro da Educação, Dulce de Jesus, declara problema nesta e resolve tuir lei, ne bem ministério a tu, Rona, não é, a bela viola estatuto função pública, número lima, barra rihundrua, Sia. O Ministério da Educação assume a responsabilidade de tomar, a tu resolve, professores contratados, sira Nian, sira Nian, estatuto, tuir, lei, ne bem, matur, tia, ona, ia, Ministério da Educação. Sim, ita roto, ia nação, ainda nem, ita, lei, né, ocorre, né, ca? Regras de jogo, regras, ne bem, lei, ne bem, ia, decreto, lei, ne bem, ia, e nessa, a base legal, para o Ministério da Educação, a tu, ralao, ni serviço, lor, loron. O Ministério da Educação, a nesse instituto legal, ida, governo, nian, ha, cara, claco, foi, o Ministério da Educação tem que cumprir, nian, canar, ralao, serviço, tuir, lei, ne bem, matur, e a segunda, loron, ronulo, ressentito, foi, nalais, ne, lhe, hússi, conferência, imprensa, professor contratado, sira, declara, sei, halo, manifestação, rassouro, ministério, bem, hira, la, prolonga, sira, nia, contrato, tam, a professor, sirene, na república, ona, i, jornal, república, professor, sira, nia, assina, o, no contrato, ia, fula, na abril, no serem matéria dezembro, tina, nem, ha, muto, criunida, ato, sátia, nulo, ressentia, no, i, ha, professor, ualo, nulo, ressentito, mac, ministério, labele, halo, pagamento, tam, bala, preenche, critério, no, bala, um funcionário, instituição, selo, Gasparinha de Sousa, Dilma, Suzete e Giamen. Sousa, Dilma, Suzete e Giamen.